Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre Lioto Mashida. No último vídeo eu falei de todas as lutas do UFC São Paulo, que tem como luta principal Derek Brunson contra Lioto Mashida. E nesse vídeo eu vou falar novamente do Lioto, mas só do Lioto, não vou falar do UFC São Paulo, né, porque já falei. E aqui a gente vai assistir um vídeo dos melhores momentos do Lioto. O Lioto que é conhecido pelo estilo Karateka de lutar, né. Antigamente ele era muito efetivo, ultimamente nem tanto, mas a gente vai descobrir, na verdade, depois desse tempo parado por conta do doping, como que ele vai voltar, se o Karate vai continuar fazendo, vai voltar a fazer diferença, na verdade, ou se vai continuar naquele mesmo estilo contra golpeador, que os adversários já começaram a entender o jogo e começaram a ter estratégias para vencer o Lioto. Então aqui a gente vai assistir os melhores momentos, tem os knockouts dele. Eu não assisti o vídeo ainda, né, mas pelo título eu presumo que seja isso. E a gente vai assistir aqui junto, então, e ver se ele continua aí como um exemplo a ser seguido no que se refere a contra-golpes, né. A gente tem o Conor McGregor, que também é um ótimo contra-golpeador. Tem alguns caras aí que são ótimos contra-golpeadores, inclusive mulheres. Tem a Valentina Shevchenko, que também é muito boa. Mas eu confesso que o Lioto Machida é um dos caras que mais me surpreendem com o contra-golpe, né. A velocidade que ele tem para um cara que era meio pesado e agora é peso médio. Quase que falei meio médio, já ia errar a categoria de novo, né. No vídeo do UFC São Paulo, no último vídeo, eu falei com o John Lino que ele é peso leve. Na verdade, ele é peso galo, mas aí eu sabia. É que eu falei errado mesmo porque eu sou burro às vezes. Ou sempre também, porque eu esqueci de ligar o microfone no último vídeo, então pode me chamar de burro mesmo. Então, sem mais enrolação, só na verdade o último aviso, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Clica no botãozinho inscreva-se e é isso, pronto. Então, bora lá, vamos assistir os melhores momentos do Machida. Machida, um dos apelidos mais legais, né. The Dragon. Aí, ó, luta antiga do Machida. Ele era, ela estava na categoria bem mais pesada, né. Bem mais cheinho aí. Aí já no UFC de novo. Por que o cara toma um clinch desse e não tenta se soltar, né. Tomou 38 joelhadas ali. Nossa, olha o golpe de encontro e ainda meteu o Rapa ao mesmo tempo, né. Eu vou voltar, dessa vez eu não vou assistir o vídeo direto e ficar atropelando, falando por cima. Eu vou pausar quando eu quiser fazer algum comentário, porque eu acho que é melhor. Senão eu vou falar e a gente perde um outro nocaute que ele está dando ali. Depois desse Ground and Pound, no golpe de encontro, presta atenção, ó. O Machida vai preparar o soco de direita, que é o direto dele, né. Ele acerta o golpe e quase que ao mesmo tempo, poucos segundos depois, ele já passa a perna para aplicar a queda. Ó. Acertou o soco. Olha a perna direita dele. Passou. Já puxou para aplicar a queda e empurrou com as duas mãos. Isso está em câmera lenta, né. Só para vocês terem a noção da agilidade que foi. Além dele acertar o golpe e saber que encaixou o golpe, ele já com a perna direita que estava lá atrás, já que ele deu direto com a mão direita, né. Então a perna direita está lá atrás. Ele já usou a perna direita para aplicar a queda e usou os braços para empurrar para ter certeza que ele ia conseguir completar a queda, né. E aí ele foi para o Ground and Pound. Aí eu finalizando também. Lembrando que o Lioto não é só trocação. Ele tem também luta agarrada. Aí ele conseguiu aplicar a finalização e vencer o Katagatami, né. Aí o Lioto, Machida e Tito Ortiz. Chute na orelha para ficar esperto. Ajoelhado. Quando pega limpo ali na linha de cintura é complicado de respirar. Aí o Machida sempre agressivo no Ground and Pound, né. Usa também bem o cotovelo. O Machida geralmente quando cai por cima é Ground and Pound. Ele não tenta fazer transição. Geralmente. Aí o Thiago Silva, que era um monstro ali na época. O Machida conseguiu nocautear. Aí mesma coisa. Ele tentou aplicar a queda da mesma forma, né. Ele passou a perna ali por trás e tentou empurrar. O Thiago Silva caiu desequilibrado. E aí, ó. Mãozada de direita no queixo. O Thiago já apagou. Tomou mais uma ali só para ter certeza que ele ia acordar. Olha lá, já apagou. Tomou só uma esquerda ali de bônus. Aí contra o Rashad Evans. Olha a agilidade. É muito rápida, né. Ó, mais uma esquerda entrou. Mais outra esquerda. Aí o Rashad Evans era o campeão, né. Aí foi quando o Machida conquistou o cinturão. Aí o Evans sentiu o golpe, né. Dá para perceber que ele está bem tonto. Aí o Machida não para de golpear. Ele é muito rápido. Ó, nossa. O Machida encaixou o chute. Olha lá, encaixou o soco. Aí foi o de esquerda no queixo que o Evans apagou. E outro Machida que tem mais de 50% de precisão nos golpes. Mais da metade dos golpes que ele dispara, ele acerta. É uma precisão muito alta. E aí momentos agressivos, né. Na verdade ele não está nem só contra-golpeando, né. Ele percebe que o oponente sente e vai para cima. Ó, no queixo. Aí o Rampage, né. Chute de esquerda. Aí com o Handiculture. Esse sem comentários, esse knockout, né. Handiculture perdeu o dente aí. E isso é verdade, não é zoeira não. Dá para ver ele passando, mas é muito pequeno. Não daria para pausar para mostrar para vocês. Mas um cisquinho branco sai voando. É dente do Handiculture. Ele quebrou o dente nessa luta aí. Um dos knockouts mais bonitos que eu já vi na história do MMA. Nem só no UFC. Aí contra o John Jones, ó. O Machida teve bons momentos contra o John Jones. Agilidade mais uma vez, ó. No contra-golpe. Clássico contra-golpe, né. O John Jones tentou o chute baixo ali e tomou uma muqueta. E o que eu acho legal do Machida é que ele é muito rápido. Aí contra o Ryan Bader, né. Ele é muito rápido no sentido de quando ele sabe que o cara sente. Ou é nocauteado. Ele para de bater muito rápido. Poucos lutadores fazem isso, né. Aí, ó. Dan Henderson. Ficou uma boa queda. Uma chute na linha de cintura junto com o soco. Aí contra o Phil Davis. Algumas das lutas que estão aparecendo aí, ele não venceu, né. Como essa do Phil Davis. Mas mesmo assim... Aí, ó. Aí, aqui eu vou ter que parar. É o que eu estava falando dele. É o maior exemplo, na verdade, né. De fair play. Ele não continua batendo no adversário depois que o adversário já caiu indefeso. Principalmente se o juiz já parou. Porque ele percebe. Ele tem a leitura de luta para perceber que o cara já está fora. Não precisa bater. Tem cara que, às vezes, apaga e dá dois, três, quatro golpes, né. E tem lutadores, às vezes, que acabam fazendo isso porque o juiz não para. Como já aconteceu com o Roy Nelson em uma luta. E acho que foi o Big John McCarthy. Ele não parou a luta e o Roy Nelson continuou batendo. E aí, depois, quando o Big John parou, o Roy Nelson começou a xingar. Ficou puto da vida. Porque ele teve que bater. Porque ele também é lutador. Se ele não bate, o cara volta e ele acaba perdendo a luta. Então, ele fica com prejuízo. Então, às vezes, ele continua batendo. Enfim. É uma situação difícil. Mas, aqui, eu vou colocar de novo, um pouco depois dessa cena. A gente vê o Lioto Machida, ele aplica o nocaute. E, na hora que ele vai dar o soco, ele segura a mão. Porque ele viu que o cara apagou. Que não precisa dar mais um. Aí, com o fio deles. Olha aí, ó. É o Mark Munhoz, esse cara. Inclusive, treinava com o Lioto. Ele aplica o chute alto. O Mark Munhoz já sentiu. Já cai de lado. Apagado ali, né. Aí, o Machida engatilha a direita. E olha bem. E não dá o golpe. Aí, ó, de novo o chute. Cai apagado. O Machida vai engatilhar o soco. E aí, ele para. Só segura a mão ali e não bate. E o juiz não tinha chego. Não é nem pra falar que, ah, mas o juiz chegou. Não, ele parou antes. Aí, mais um chute alto. Aí, com o Chris Weidman. Também teve bons momentos na luta aí, ó. Principalmente esse, né. Nossa. E, ó, todos os, quase todos os socos do Machida é no queixo, né. Nossa, olha. Esquerda, de encontro. Olha lá. Queixo de novo. O Weidman foi bastante duro nessa luta aí, ó. O chute na linha de cintura não tem como resistir também. Não adianta. Você se fechar desse jeito, sem tentar agarrar o cara. Ou sair da grade ali, tentar pegar a distância. Não tem como. Você vai, o juiz vai acabar parando. Ainda mais quando você dá muitos golpes seguidos, assim que nem o Machida, né. O volume é muito grande. O árbitro tem que parar. Tá, então. Acho que acabou. Acabou. Então, esse foi o vídeo aí dos melhores momentos do Lioto Machida. Fiz algumas pausas pra fazer algumas considerações que eu achava importante de fazer. Senão, como eu falei logo no começo do vídeo, né. Senão eu fico falando, falando, falando. E vou atropelando. Porque aparecem rápidos momentos. Então aí fica ruim de comentar. Então assim, eu acho que dá pra fazer alguns comentários quando eu vejo que tem algo interessante. Então, aqui muitas lutas antigas, né. Como eu falei no vídeo passado aí do UFC São Paulo. Eu falei que o tempo parado do Machida pode afetar a performance dele. Assisti algumas entrevistas dele. Ele disse que continua treinando. Que nunca parou. Que ele é um artista marcial. Então, desde a infância dele, né. Ele treina. Então, eu acredito que condicionamento físico não vai ser... Não vai ser... Não vai, não vai. Não vai ser problema. Deixa nos comentários o que vocês acham pra essa luta. Vocês acham que o Machida desse vídeo aqui, desses melhores momentos, está de volta. Dragão voltou e vai atropelar aí o Derrick Brunson. Ou vocês acham que não. Que o Derrick Brunson vai conseguir ser superior aí na trocação. Ou mesmo usar o wrestling aí de uma forma mais inteligente pra tentar colocar o Machida no chão. E vencer no caminho mais fácil, né. Então, deixa aí nos comentários. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. O like também é bastante importante. Se ainda não tá inscrito, já sabe. Se inscreve aí. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Falou.